O torcedor do Palmeiras que viu seu time empatar fora de casa contra a equipe do Guarani O único grande que jogou em casa foi o Corinthians nessa rodada Sem muito ali, digamos que, digamos que, empenho ou, sei lá, entusiasmo das duas equipes O Palmeiras e o Guarani não saíram do 0x0, ficou assim a partida O Palmeiras segue com a melhor campanha para a próxima fase Tem aí, portanto, a oportunidade de fazer todos os jogos na sua casa Sendo as quartas de final o jogo um único lá no Allianz Parque Semifinal e final, caso chegue até lá, o Palmeiras decide o segundo jogo nos seus domínios, viu Samuel Sintra? Exatamente, 7 horas e 28 minutos, o Palmeiras não ganceu ontem Mas é claro, o Guarani conseguiu fazer uma boa partida E é claro que agora concentram-se, né, todas as forças Já para a próxima fase, já já nós vamos falar aí dos jogos que foram definidos Inclusive hoje também pela Federação E aí